Se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então abra o teu coração e comece a orar. Então abra o teu coração e comece a orar. Sinta o fogo do céu. Sinta o fogo do céu, se derrame no altar. Que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Tem anjos voando neste lugar. Tem anjos voando neste lugar. No meio do povo, em cima do altar. No meio do povo, em cima do altar. Subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. Porque o nosso Deus está aqui. Tem anjos voando neste lugar. Cante. Vem anjos voando neste lugar. No meio do povo, em cima do altar. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. Porque o nosso Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra. Ela canta, ela vibra. Ela canta, ela vibra. Ela ri e congrega. Ela ri e congrega. Enfrenta o diabo e expulsa o mal. Enfrenta o diabo e expulsa o mal. Então abra o seu coração e comece a orar. Então abra o seu coração e comece a orar. Sinta o fogo do céu. Sinta o fogo do céu. Se derrame no altar. Que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Levante as mãos para os céus. Tem anjos voando neste lugar. Tem anjos voando neste lugar. No meio do povo, em cima do altar. Subindo e descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu. Não sei se a igreja subiu. Ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus. Porque o nosso Deus está aqui.